Ricardo, como é que eu toco notas rápidas? Eu quero aprender a tocar notas rápidas. Como que eu toco notas rápidas? Presta atenção, porque você não está conseguindo tocar só por um motivo. Primeiro, você tem a postura errada e aí você não consegue ter a postura da sua mão esquerda correta. Então, esse já é o primeiro erro. Se você estiver com a postura errada, sua mão esquerda vai estar com a postura errada e você não vai conseguir tocar notas rápidas. Você vai ter muita dificuldade, tá bom? O jeito mais rápido de você conseguir tocar notas rápidas é você estudando devagar. Mais uma dica, estude devagar muitas vezes e muitos dias aquilo que você quer tocar rápido. Repita muito, muito e muito devagar. Vai acelerando pouco a pouco e você vai conseguir chegar lá. Mas tem a terceira dica. Se você estiver usando muito arco para tocar notas rápidas, você também não vai conseguir qualidade. Não dá para fazer isso. Você tem que usar pouco arco. Eu falo sempre para os meus alunos. Eu falo, quanto mais rápido, menos arco. Então, notas rápidas sempre vão estar. E também, outra coisa, quarta dica já junto. Na região central do arco. Na região do quadrado que a gente ensina no curso nosso de violino. E aí você vai conseguir tocar notas rápidas. Se você estiver na ponta, você vai ter dificuldade. Não vai ter som. Se você estiver aqui, vai ter muito peso e aí vai ficar ruim. Você não tem agilidade para tocar. É no quadrado, pouco arco, com a mão esquerda bem correta, treinando devagar e fazendo muitas repetições. E agora, se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho para você 30 dias gratuitos do meu curso de violino. Presta atenção. Ou do meu curso para professores de violino, se você é professor ou instrutor. Você vai escolher um dos dois. Um dos dois você vai escolher o que é mais importante para você. E eu vou te dar 30 dias de um deles. Presta atenção. Você precisa ir no meu WhatsApp, que tem aonde o meu WhatsApp. Mas espera, presta atenção até o final que eu vou te falar. O meu WhatsApp está no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. Lá tem o meu WhatsApp. Ou embaixo de todos os vídeos do canal Dicas para Violinistas do YouTube, tem o meu WhatsApp. Na página do canal tem o WhatsApp. Você vai lá e se você quer o curso de violino, para aprender a tocar violino do zero, ou se você já toca e quer revisar suas habilidades, você vai mandar uma mensagem escrita assim no meu WhatsApp. Hashtag aprender violino. Tudo junto, sem espaço, só isso. Não é para escrever mais nada. Hashtag aprender violino. E eu vou te entregar 30 dias gratuitos. Se você é instrutor, professor de violino, eu vou te dar 30 dias do meu curso de professores de violino. Hashtag ensinar violino. Hashtag ensinar violino. Tudo junto, sem espaço. Manda no meu WhatsApp e você vai, nós vamos te atender para liberar para você 30 dias gratuitos de algum dos dois cursos. Eu não sei se quando você está vendo esse vídeo, isso ainda está disponível. Então, corre lá agora mesmo.